Devagarinho, vou cantar bem alto, vou gritar contigo, vou cantar e a pipa vai Devagarinho, vou cantar bem alto, vou gritar contigo, vou cantar e a pipa vai E ele diz que ela vai comigo a bailar, ele diz que ela vai comigo a saltar E agora tu e eu para cá, nos vamos a contar, e agora te vou ensenar o que te vou dar E ele diz que ela vai comigo, ela vai comigo E ele diz que ela vai comigo E ele diz que ela vai comigo E ele diz que ela vai comigo Ela olha para mim, e começa a sonrir, ela chama por mim Você precisa de mim, tu queres tudo de mim, de presionar até o fim Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito E ele diz que ela vai comigo a bailar, ele diz que ela vai comigo a saltar E agora tu e eu para cá, nos vamos a contar E agora te vou ensinar, o que te vou dar, vou dar, vou dar Despacito, despacito Despacito, despacito E ele diz que ela vai comigo Ela vai comigo Ela vai, ela vai, ela vai comigo E ele diz que ela vai comigo Tchau